Vinheta de entrada com jardim e desenho animado ao fundo, no centro logo minha escolinha especial e abaixo a frase educação, diversão e inclusão Olá crianças, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para a gente conhecer uma letrinha do alfabeto nova, não é demais? É isso mesmo, e por um acaso, vocês conhecem essa letra? Letra E no centro da loja Sim, é a letra E Letra E Isso mesmo, é a letra E Agora nós vamos conhecer as coisas que tem com a letra E E de elefante E de escada E de escova E de esquilo E de esponja E de estrela Não é legal? Foi demais! Vamos repetir? Elefante Escada Esquilo Estrela Escova Esponja Que legal! Vocês lembram que letra aprendemos hoje? Sim, é a letra E Parabéns! Vocês gostaram da aula de hoje? Eu também Eu amei! Agora, vamos fazer o seguinte? A Prokika preparou uma atividade super fantástica pra vocês! Está aqui na descrição desse vídeo! Peça para o responsável baixar o PDF e se divirta com toda a família! Eu amei! Eu amei estar com vocês hoje! Até a próxima! Um super beijo! E tchau! Vinheta de saída com fundo branco e ao centro logo Minha Escolinha Especial